Já chegou a ouvir na sala para ouvir a história de hoje? Cadê chamar a história? Estou chegando! Cheguei! Para contar mais uma história para vocês. Tudo bem? A história de hoje é muito legal. O tio vai contar. Dá uma olhadinha aqui. Ficou curioso? Mas primeiro vamos falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Levanta as mãozinhas. Juntou? Papai do Céu, obrigada por mais um dia de vida. E abençoe todas as famílias. Amém! Isso mesmo. A nossa história de hoje é muito encantadora. Mas para isso, o que devemos fazer para poder ouvir a história? Chamar, não é? Vamos chamar? Eu sei que você já sabe. Vamos lá! História! De novo, de novo, de novo. História! Chama, chama, chama de novo. História! E ela está chegando. A nossa história de hoje é sobre esse monstrinho aqui. O monstrinho que acordou hoje, meio tonto, sem saber o que fazer, sem saber o que sentia. Não sabia, mas sabe o que o tia desconfiou? Que ele estava com os sentimentos, ó. Todos desorganizados, ó. E não sabia o que estava sentindo. E para ajudar esse monstrinho, nós primeiros vamos separar os sentimentos em potinhos. Tia vai te mostrar os potinhos, ó. Esse é o potinho da alegria, tristeza, raiva, calma e amor. Isso mesmo. Vou colocar ele ali, descansando um pouquinho, para ver se ele consegue dormir e se acalmar. Porque ele estava meio confuso e tonto. Senta aqui, seu monstrinho. Fica aqui. Primeiro, nós vamos separar o sentimento da alegria. E tia vai mostrar. Olha só. O novo monstrinho da alegria, ele é amarelo. Olha que lindo. Ele vive sorrindo, vive alegre. E junto com ele, o que representa a alegria é o sol. Porque o sol brilha todo dia para nós. Todos os dias o sol está lá, ó, nos iluminando, nos deixando quentinho e feliz. Então, esse é o monstrinho da alegria. E ele tem o seu potinho aqui. Nós iremos separar. Deixa eu pegar. O potinho da alegria. Tia vai colocar. Vai encher, ó. Enchendo com a alegria. Conseguiu ver daí? Isso. E agora, qual será a próxima? Aliás, o próximo sentimento que a gente vai ajudar ao monstro se organizar. Deixa eu ver. Coloca a alegria aqui. O sol. Será que segura? Deixa eu botar ele aqui. Ele não fica em pé. E o próximo sentimento, Paulo, é a tristeza. E o nosso mostrinho da tristeza, olha só qual é a cor dele. Tia, vai te mostrar. Ó, ele é o mostrinho da tristeza. Ele é azul. Por que? Porque ele é azul. E ele fica triste, às vezes, quando nós não conseguimos o que nós queremos. Ou então, quando sentimos saudades, nós ficamos tristes, não é? E nós choramos. Então, as nossas lágrimas parecem com a chuva que cai das nuvens. Então, eu também separei aqui um potinho da tristeza. E a tia vai mostrar e vai colocar a florzinha dentro dele. Coloca o mostrinho da tristeza aqui. E vamos encher o potinho. Vamos guardar para organizar os sentimentos do nosso mostrinho. Encher. Guarda a tristeza lá. Vamos separando e organizando. Qual será o próximo? Agora, esse mostrinho, ele é brabo. É um mostrinho que fica com raiva. Olha ele assim, ó. Brabo. Por que será que ele está com raiva? Às vezes, quando a gente quer brincar e o coleguinha não quer emprestar o brinquedo, nós ficamos com raiva. Mas, nós precisamos entender que o coleguinha, depois que ele brincar um pouquinho, ele vai emprestar para você. Então, precisa ficar com raiva. Ó. Quando ficamos com raiva, ficamos assim, ó. Brabinho. O sentimento fica, ó. Dentro do nosso corpinho, nos deixando com raiva. Então, por isso, vamos guardá-lo lá no botinho da raiva. Deixa eu pegar ele e tá ali. Coloca o mostrinho aqui. Vamos lá. Vamos encher? Sai, raiva. Vai falar, tia Jacoco. Ai, agora, depois que nós organizamos a alegria no botinho, a tristeza, a raiva, vem a aura da calma. Deixa eu te mostrar. O nosso mostrinho da calma, olha só. Ele é assim, muito calmo e tranquilo, porque ele já tem os seus sentimentos organizados dentro dele. Então, ele fica calmo, transmite paz e olha só. Rapaz, parece um ventinho que vem das folhas, tá vendo? Balança as folhinhas e você sente, ó, aquele ventinho que acalma. Isso mesmo. Então, nós também temos um botinho da calma aqui. E a tia vai encher. Deixa a tia pegar. Qual é a cor da calma? Veja, a tia vai botar aqui. Essa é uma história muito legal e divertida, que os monstrinhos das cores nos ensinam a acalmar nossos sentimentos. Então, depois de tudo isso, o nosso monstrinho vai se acalmando. Ficou mais tranquilo, porque nós nos ajudamos a separar cada sentimento no seu botinho. E a tia vai te mostrar uma mágica. Deixa eu botar esse monstrinho aqui, porque a argola já está mais tranquila e quer participar de tudo. Nesta garrafinha aqui, se a tia balançar, qual será a cor que vai aparecer? Posso balançar? Me ajuda? Eita! Olha só! A corzinha está ficando amarela. Está vendo? Então, onde é que eu coloco isso? Nessa garrafinha? Aqui do lado do potinho da alegria. Deixa a tia botar na frente. Alegria! Agora chegou a vez da tristeza. Qual é a cor que vai aparecer nessa garrafa se a tia balançar? Azul, vamos lá? Será que a tia vai conseguir? Balança! Olha! Azul! Vamos colocar perto do mostrinho da tristeza, que ele é o dono da cor azul. E quando nós ficamos com raiva? E ficamos bravos, fazemos o que? A corzinha vermelha, deixa a tia balançar. Será que vai aparecer? E a tia está com medo de balançar e molhar tudo. Está caindo, tia, a cor está vazando. O mostrinho está ficando bravo de novo. Por que a garrafa não quer ficar com a cor? Deixa a tia balançar outra vez. Apareceu! Olha só! O vermelho. Deixa a tia botar aqui. E agora? Qual é o próximo? É o verde. Será que conseguimos balançar e ver a cor do meu verde? Embora que o mostrinho da cor verde é tão calmo, que se a cor nem aparecer, ele não vai nem ligar. Mas vamos balançar? Será, tia? Eita! Apareceu! São os pontinhos das emoções. Tia vai botar aqui. E esse pontinho aqui, por que a tia ainda não apresentou? Vou apresentar. Por quê? Esse mostrinho, que aprendeu a organizar os seus sentimentos, por último, ele foi ficando com o coração cheio de amor. Tá vendo? Então, para ele não ficar sozinho, tia trouxe uma amiguinha para ele, o mostrinho do amor. Olha só! Como ele é feliz, vive sorrindo. Então, para esse sentimento do amor, nós também temos a cor e o pontinho da alegria. Tia vai colocar aqui. Todos os sentimentos misturamos, alegria, tristeza, raiva e calma. Todos nesse pontinho, todas as cores que se transformou em rosa. Vamos encher? Encher! E agora, que o nosso monstrinho já tem vários amiguinhos, vamos descobrir qual que vai ficar. Será que vai aparecer a corzinha rosa? Será? Eita, tia, olha só! Um rosinha, isso mesmo! Que está muito feliz, porque está ensinando que nós precisamos ter os nossos sentimentos, mas que precisamos também aprender a controlá-los. Isso mesmo! A alegria é um sentimento que nos traz satisfação quando conseguimos as coisas, quando estamos perto de quem amamos. A tristeza, quando estamos longe de quem amamos. Ou então, quando queremos brincar e o coleguinha não empresta. Também é uma tristeza, mas tudo isso serve de aprendizado. A raiva, deixa a raiva para lá, porque nem sentimos mais raiva. Mais raiva, e agora o verde, é a calma. Então, para que tudo aconteça de bom em nossa vida, precisamos manter os nossos sentimentos bem organizados dentro de nós. E para isso, tia agora vai botar uma musiquinha que você já conhece, que fala do amor de Deus para nós. E eu quero ver você aí cantando e dançando junto com a pia. Vamos lá? Vamos pegar o nosso trem. Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Isso, então A nossa mistura de sentimentos Tia vai encerrar a nossa aula de hoje Tia vai jogar Tchau 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 Tchau